Nesta manhã, nossa equipe veio conferir a situação da rua Bom Jesus da Lapa, aqui no bairro do Caique, onde moradores apelidaram a rua de Rua da Lama, pela péssima situação em que se encontra o asfaltamento. Nessa localidade, dentro da Itinga, moradores vivem uma situação de descaso da prefeitura, que desde a antiga gestão não cumpre suas promessas de campanha. Dona Iraildes, moradora da região há 14 anos, reclama de problemas como falta de asfalto, coleta de lixo e segurança. Aqui no Caique, aqui é uma vergonha, porque essa estrada aqui, eles fizeram só uma borra, entendeu? Muitos acidentes já aconteceram aqui, o carro virou ali, ó, entra a casa da vizinha, se não fosse aquele batente ali, tinha entrado e tinha machucado a criança que estava tendo de carro. Em 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, muita gente acorda para ir trabalhar, os meninos ficam tomando uns pertence, entendeu? E a gente aqui não pode sair com o celular na mão, porque é assaltada. Indignada, porque só vive essa lama, rato de esgoto, muriçoca, tudo. Tem tudo aqui que você imaginar. Quando chove é pior ainda, né? Pior, minha filha. Tem que andar de volta. Flaviana, que também mora na região, diz que o moro do colégio está quebrado há bastante tempo, o que se torna um perigo para as crianças e também para quem passa na rua, já que o terreno se tornou local para esconderijo de assaltantes. Minha filha, infelizmente, chegou já nesse colégio, mas eu preferi tirar. E quando chega a noite, evita sair de casa por conta de assalto? Evito passar aqui depois das 5 horas da tarde, porque é lixo, é escola desse jeito, moro, horrível. Ainda segundo os moradores, a rua foi asfaltada há aproximadamente dois anos. Mas por conta da má qualidade do asfalto e de obras de saneamento não terminadas, a pavimentação foi destruída. Eu acho precária. Uma rua que foi asfaltada e agora está desse jeito. Não tem nem dois anos essa rua aqui que foi asfaltada. Está assim, desse jeito aí. Não estou vendo nada. Só estou vendo carro de empresa, carro pesado, quanto vai passando aqui, acabando com a rua. Mas aqui está intransitável. Aqui só mesmo quando não tem outro jeito a gente passa, mas seria bom que consertasse para a gente transitar melhor. E nesse período de inverno que chove e piora, né? Piora, com certeza. Muito pior. Muito pior mesmo. Colabore com a nossa equipe enviando sua denúncia para o nosso WhatsApp. 992-3016-42 Música 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 Música